Ao falar sobre os atos de vandalismo em Brasília, o presidente Lula disse que pessoas ligadas ao agronegócio podem estar entre os financiadores das manifestações. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o coordenador da FGV Agro e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Boa tarde, ministro. Seja sempre bem-vindo ao nosso canal. Boa tarde, Raíssa. Obrigado, filha. Bom, ministro, antes da gente tratar da repercussão aí para o agronegócio, como o senhor avalia os atos registrados neste domingo que repercutiram em todo o mundo? Bom, eu acho o seguinte, Raíssa, o que um pode misturar é vandalismo com a manifestação democrática. Então, eu avalio o vandalismo com muita pena, com muito pesar, aborrecidíssimo com tudo isso, porque é uma imagem ruim para o Brasil, particularmente porque muitos vândalos fizeram o que fizeram usando uma bandeira do Brasil nas costas. Então, muito ruim, muito negativo. No entanto, é fundamental que a gente separe o joio do trigo, né? O que é realmente banditismo, vandalismo, de manifestação democrática que depois deu no que deu. É uma pena. Boa pergunta, Dr. Raíssa, exatamente isso mesmo. Eu acho que o agro-profissional e as instituições de representação são, obviamente, contrárias a esse tipo de destruição, o vandalismo que foi feito lá em Brasília. Então, é muito importante que elas digam isso claramente. O agro-profissional brasileiro não admite isso, espera que os culpados sejam punidos, de acordo com a lei, e reitera que a atividade rural, o produtor rural brasileiro, profissional, que vive disso, é contra esse tipo de manifestação negativa. É a favor da democracia, das instituições brasileiras, de representar e atender as definições do Estado brasileiro, mas nunca de forma violenta em busca de uma ação nefasta e predatória. O agro-brasileiro é contra o vandalismo. Então, é importante, acho muito importante, que as instituições todas se manifestem nessa direção. Agora, na avaliação do senhor, apenas essa manifestação por escrito já resolve ou é preciso uma postura mais enérgica por parte desses representantes do agronegócio? Boa questão. Não se trata de manifestação enérgica. Eu acho que, daqui para frente, o agro-brasileiro tem que ter uma posição, o agro-brasileiro, institucional, tem que ter uma posição em favor da paz, do entendimento, do bem-estar. Chega de ódio, chega de discussão que não leva a nada, leva à infelicidade de todo mundo e leva a uma imagem negativa do agro, sem que ele tenha culpa desse processo. Então, eu acredito que as instituições vão, todas elas, agora em busca de uma posição de defesa da democracia permanente e defesa do entendimento da paz dentro do país. Está certo. Bom, ministro, na sua opinião, pode haver, então, uma repercussão negativa internacional do nosso agronegócio? Nós já vemos até o movimento de investidores procurando saber como está a situação aqui do nosso país, enfim, quais são as áreas ali de conflito, como o nosso agronegócio pode ser prejudicado, até no âmbito internacional, com essa manifestação? Então, eu espero que não aconteça isso. Seria muito ruim e seria, na verdade, usar um problema que não é causado pelo agro contra o agro. Então, eu espero que essas coisas não aconteçam. Mas nada impede que amanhã, por interesses comerciais eventualmente menores, algumas empresas ou instituições, até mesmo governos de fora, usem esse processo, essa manifestação contra o Brasil. Mas como isso não tem densidade, não tem profundidade, é muito fácil mostrar que o agro não está envolvido nesse processo, o agro profissional não está envolvido nesse processo, e as entidades farão isso, claramente. Então, eu acho que qualquer iniciativa da direção, será desmontada muito rapidamente também. Certo, ministro, é o que a gente espera. Bom, antes da gente encerrar, nosso agronegócio foi citado ali no discurso do presidente Lula. O senhor já falou que realmente as associações, nossos representantes do agronegócio, devem se posicionar por meio de notas, por meio da comunicação. Seria o momento de tentar uma aproximação com o nosso presidente? Bom, nós temos um ministro da Agricultura, ligado à Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, é ligado à Agricultura, à liderança rural, é importante, e ele é o grande interlocutor do setor. Então, eu acredito que com ele, trabalhando braço dado com a Agricultura, essas coisas serão claramente esclarecidas, sem nenhuma dificuldade. Certo, ministro, muito obrigada pela sua participação, uma boa semana para o senhor. Igualmente, obrigada, Lain.